E aí está a Ruca, vai procurando soluções. A equipa dos Moris que nesta primeira parte, e vamos primeiro a este lance, atenção, compriga, é uma excelente defesa de João Figueiredo, e insistência ainda no chão, a bola a ficar na posse dos Moris, o cruzamento, aqui muita luta, pode ainda sair o remato, ali melhor Pedro Almeida a interceptar, o Recreio de Agda, é uma vez mais sempre muito ativo o extremo direito desta equipa do Recreio, e hoje parece-me que joga mais nas costas de Zé Bastos, e remata Diogo André, logo dali ganhou o ponta, joga com as suas linhas muito subidas, bastante pressionante. Mas agora bem, a equipa do Recreio de Agda, Diego vai chegar primeiro, já está com os olhos na área, Diego vai tirar o cruzamento, é isso que faz ali avaler o corte do jogador da equipa. Rodrigo, muito pressionado, Catexana, tudo ao primeiro toque, Diego, que bem que joga o Agda agora, Catexana pelo corredor direito, vai tirar o cruzamento, atrasado para o remate, a sair fraco poderia, e deveria ter feito melhor ali o jogador do Recreio. Primeiro jogador da partida a ver cartão amarelo, aí está Diego agora, ganhou, levou a melhor, jogou no corredor esquerdo. Diogo André, Diogo André passou pelo primeiro, vai encarar o segundo passo outra vez, uma falta muito dura e vai sair mais um cartão amarelo, e mais uma vez, justificável, é para o Camisola 20. Diogo Russo. Aí está o livre, marcado por João Paulo, o marcador do costume, o capseamento no poste, por pouco o Agda não marca, ainda a recarga ali, não há falta sobre o guarda-redes, vai ainda no cruz, muita confusão, corta a equipa do ex-Moriz, muito perto o recreio de Agda do... Bate na frente, pontapé sai bem, beneficia do vento e aqui, a bola a bater, isto não pode acontecer, pode ir para o golo, os Mouris e a bola, na barra, ainda a recarga, vai armar o remate, aí está e corta, pedem penalti os homens dos Mouris, a bola bate no peito de Samer e evita o golo, mas que estrondo na barra por parte do remate dos Mouris. Não entende assim, a bola chega até São Paulo, abre na direita em Catexana, muito, muito, muito vento, até nós sentimos aqui onde estamos a fazer o comentário. Atenção ao remate do recreio, a bola saiu ligeiramente ao lado, mas aí está o canto, a bola levantada, atenção ali, a Samer aparece antes no segundo poste, em mergulho, o cast na grande oportunidade da equipa visitante, os Mouris, logo no primeiro minuto, com uma ocasião de golo e depois também com o remate à barra. Atenção ao recreio de Agda, a sair o desvio, o Aruit vai terminar a primeira parte, é isso que acontece, a pita Tiago Santos, 0-0 no marcador. Pode bater direto de pé direito, é isso que vai acontecer, Fred a atirar à baliza, a bola bate na malha lateral, mas estava controlando. O Barbas desta equipa, o remate vai por Kirino, a bola passou muito próximo à barra. A bola em primeira instância na grande área. Aqui vai para o livro, Pedro Almeida, pé esquerdo, levantou ao segundo poste, atenção ao ar, pode marcar, vai marcar, vai marcar, não entra, não entra e agora sim, não ao lado. O Agda a estar a centímetros do golo, inacreditável aquela perdida, muita confusão já na entrada da pequena área e o Agda por centímetros, a não chegar ao golo, cheirou a gola aqui no estádio da Barrita. Numa altura em que sabemos que o Espinho chega ao golo e faz o 2 a 1 e por isso agora sim mudam muito as contas. O Espinho que fica a 6 pontos do Recreio de Agda e agora atenção aqui, pode ir com perigo. A equipa dos Moris vai progredindo ainda pelo camisola número 6, o Agda não consegue tirar a bola dali e agora sim, alivia a defensiva do Recreio. Muito forte fisicamente, Pedro Godinho, tem sido uma constante neste jogo, com os pés, não tem conseguido ajudar a equipa, mas fisicamente muito forte. E aí vai Filipe pelo corredor esquerdo, tirou o cruzamento, ficou a centímetros. O jogador da equipa dos Moris, Pedrita, de ponta pé de canto, porque vai sendo a melhor amostra de como está o clima aqui em Esmoris. Jorge Jesus que dizia que não é só colocar avançados lá para a frente, mas neste caso, e agora vamos primeiro aqui ao ataque dos Moris, o cruzamento, perigoso, a bola a sair até Vitinha, tentava a recepção, não consegue à primeira, domina agora sim, vai encarando o Rodrigo. Vitinha está frente a frente, coloca atrás em Ruca, Ruca vai levantar, é isso que faz a bola, sai para João Figueiredo, não agarra a confusão, atenção ainda ao camisola, sete de ponta, Eulália Felizberto, e para os familiares que seguem Cacana. Aqui vamos ao canto, atenção muito, o espaço do capseamento, vai ser o gol, não é? Falhanço, escandaloso por parte da equipa dos Moris, sozinho, na pequena área, livre de marcação, com o guarda-redes no outro posto, atirou por cima aos Moris, poderia estar na frente do marcador. Foi um bom lance dos Moris, com um falhanço inacreditável, do atacante, vamos ver como é que o Agda agora reage a este falhanço. A dupla de centrais, teve uma luta, atenção ao Agda, a bola, a sair muito próxima do posto, e agora apanhou toda a gente, surpresa, inclusive nós, Zé Bastos, no remate, a bola desviou, nas costas de um jogador dos Moris, passou ao lado do posto, e está emocionante, emocionante o jogo, ao minuto 87, vamos ter um fim do jogo vibrante, aqui, em Esmoris. Mistura por pouco, não faz também o golo, mas vamos ao canto, João Paulo, para bater a bola, muito chegada à baliza, pode ser o golo do Agda, remata a bola, a bater ali, não sei se não há um braço, insiste ainda, o recreio corta, à equipa dos Moris, que confusão, vai insistir ainda o Agda, Rodrigo, vai colocar na área, que o cruzamento foi muito festejado, por parte da equipa da casa, não levou qualquer perigo, pode insistir o Agda, por Pedro Almeida, Pedro Almeida passa ao primeiro adversário, bem ali na finta, a conseguir deixar o adversário fora da jogada, a centrar a Trivela, atenção ao Agda, por pouco, que o cabeceamento não é vitorioso, por parte de Fábio Diogo, é verdade, temos um novo segundo classificado, no campeonato de PECOL, a sete pontos, e deixa a equipa do Fienges a nove, eu diria que é um empate, que não compromete em nada, a luta do recreio de Agda, perde um ponto, tinha oito de liderança, passa a ter sete, por causa dessa vitória de Espinho, e ali, o jogador apanha balanço, para o remato direto, é mesmo isso que acontece, mas não é nada boa opção, como aliás se esperava, aqui a bola tem que ir para a área, muitos jogadores do recreio de Agda, ficam a protestar essa situação, vai confortando ali, o seu colega, o camisola oito, Pedro Almeida, o que é certo, é que aqui, temos um empate, e no jogo, Espinho-Fienges, é a vitória do Espinho, por duas bolas a uma, por isso, preparamos para fechar esta emissão, com o recreio de Agda, ainda líder, agora não com oito pontos, tem sete e avanço, para o Sporting de Espinho, nove para o Fienges, e apesar do empate, deixa aqui, dois pontos, equipador o recreio de Agda, mas, mantém-se na luta, eu diria, é verdade que o Agda, meteu água, mas foi só um pouquinho.